Nunca imaginei que fosse ler uma decisão de um ministro de corte constitucional e não acreditar. Não acredito. Pegar uma decisão como essa relativamente à transparência internacional, isso que Dias Toffoli fez, tem dificuldade de identificar o objeto, o que se está pretendendo, qual a intenção. Claro que eu não posso considerar a intenção intimidatória, a peça, a decisão de um ministro supremo. O que se está querendo, que fundamenta essa manifestação do ministro Dias Toffoli sobre coisa velha, de repente. Que momento chegamos a isto de eu ter de ler uma decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo fact-checking, tendo que checar aquilo que se coloca ali. O que não acredito, o que não me parece incrível.